Olá, neste vídeo você irá aprender a cadastrar o Skip Test por Grupo no módulo Inspeção de Entradas na linha de produtos Proteus. Esta rotina define quais ensaios serão realizados para cada entrada de material pertencente a um determinado grupo. No módulo Inspeção de Entradas, clique em Atualizações e clique na opção Skip Test de Grupo. Na tela Skip Test por Grupo, clique no botão Incluir, escolha o fornecedor, escolha o grupo de produtos. Serão apresentados os ensaios para aquele fornecedor e para o grupo de produtos. Na coluna Skip Test, defina qual o nível do Skip Test. No ensaio visual, defina quais são os valores, clique no botão Salvar e você terá o Skip Test por Grupo cadastrado. Para maiores informações, entre em contato com o seu canal de aprendimento TOTUS.